Há anos, o Cebedes tinha a vontade de fazer um programa de TV que disseminasse o conteúdo de sustentabilidade para além do público iniciado, que falasse com outras pessoas, com a minha mãe, com a sua tia, com a nossa avó, com os nossos filhos, enfim, que falasse de sustentabilidade não só do jeito com que a gente fala e com as pessoas com que a gente fala. Então, nós convidamos a Miração Filmes, que elaborou uma proposta e ela conseguiu o apoio da lei de audiovisual. No ano passado, o patrocínio da Shell deu início à realização, finalmente, desse grande sonho que a gente já vinha acalentando. Hoje, a gente está em fase final de produção da primeira fase do programa de TV do Cebedes, o Visão Brasil 2050, que deve estrear no ano que vem nas TVs Sesc, Curta, e Canal Futura. São autores de 13 episódios de 26 minutos cada um, mostrando ações, iniciativas de empresas, governos, sociedade civil, que mostram que a gente está se aproximando desse período de transformação, que segundo o Visão, começa em 2020. O que eu achei muito interessante na visão do Sérgio, que é o diretor do programa, é que ele conseguiu trazer esses valores da sustentabilidade como um fio condutor da narrativa desse programa. E, no fim das contas, a gente sabe que são esses valores que, de fato, vão transformar. Porque as discussões da sustentabilidade, a discussão é uma coisa muito nova, é um sistema complexo, exige visão holística e exige, principalmente, confiança para tomar decisões que antes não tinham sido tomadas, que não estão nos processos, não estão nas políticas, ainda não estão previstas no dia a dia das empresas. Então, tem hora que você precisa decidir o que fazer, é novo, como expôs o Franklin aqui, na decisão que ele teve que tomar. Então, tem hora que você tem que defender o que você, individualmente, acha que é certo e errado. Por isso, os valores são tão transformadores. E aí, nós preparamos um videozinho aqui, bem curto, quatro minutos, que a gente queria compartilhar com vocês para mostrar um pouquinho do que é esse programa. Eu espero que vocês gostem. O que é esse programa? O projeto de Sustainable Cities, é um projeto de Sustanable Cities, um projeto de Sustentabilidade, que é a união de várias empresas que se preocupam com o mundo. Tem alguns diferenciais nesse projeto piloto, por isso que ele é piloto. A primeira coisa é que teve uma junção do poder público com as ONGs, com a sociedade civil, com a associação de moradores e com as empresas. Você está lá na companhia. Outro diferencial foi a capacação, investiu muito em formação. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que está com um probleminha. O áudio está mais devagar. O pessoal do vídeo aí. É o projeto do Colo Verezas e do Cuiagrande Sertão. É um projeto que é da religião do rato do Cuiagrande Sertão. Ele trabalha com a textilagem, a criação e o tingimento natural. Antigamente se trabalhava em mutirões. A gente trabalhava em mutirões normalmente quando é... Trabalhando nos mutirões. A gente trabalhava cantando isso para animar. A gente trabalhava cantando o nero baiano. O nero baiano, o ô, ia, ia. A gente trabalhava cantando o nero baiano, o ô, ia, ia. E o vídeo sustentabilidade trouxe uma nova visão para os empreendedores. As possibilidades como bares, restaurantes, hostels. As pessoas passaram a dar mais respeito, se envolvendo mais para o projeto de alguma forma. A proposta das frentes são diferentes com as duas. As pessoas passaram, na frente da agricultura urbana, teve um início por anseios da comunidade. Acabou se configurando em fazer hortas nos quintais e nas lajes das pessoas. O dia 1º de janeiro, o dia 1º de janeiro, o dia 1º de janeiro. O dia 1º de janeiro, o dia 2º de janeiro, a terceira. Porque antigamente a gente não trabalhava em associação, eu consegui ser a individual. A onda que eu vi o Nero Baiana, também sabe querer ver o Baiana. A gente começou em 2006 e a gente teve uma capacitação de SEBRAE. E depois que a gente teve que ir para fazer a negociação, eu lembro que a gente foi gerenciada. A onda que eu vi o Nero Baiana, também teve que ter também essa informação de emprego. O que eu vi é colocar era a mão de obra, o valor que era o meu desfício, o valor de cada um que tinha naquela peça. A coisa que a gente faz em uma mídia, você vai fazer um tingimento, é artesanal, se ele não está destinado para fazer o tingimento. A gente já pega o botão também, a gente não sabe de nada, é? Não, não tem. Eu acho que é isso, para o povo ver no produto nosso, é essa diferença. A vida sai de si, é o que eu vi, não tem problema. O cantora e repentista, o Baiana, oi, ai, ai. Faço o verso no estande, ô baiana, ô iaiai Quero agradecer a vocês, ô baiana, ô iaiai Que são nossos visitantes, ô baiana, ô iaiai Gente, é isso, o vídeo é um pouco pesado, rodou um pouquinho devagar Mas foi bom para a gente arrefecer e nos preparar para as próximas acaloradas discussões E a gente também está dando início à captação da segunda temporada Então, são todos muito bem-vindos a participar com a gente das próximas temporadas do programa Obrigada Obrigado Obrigado